Girando agora mais informação, Natália Mendonça aqui no Balanço Geral, lembrando que vamos falar agora de uma, continuar falando da operação realizada, né, para investigar supostos crimes da CEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura aqui de Goiânia. O Denis Pereira, que era secretário, foi afastado, né Natália? Exatamente, de acordo com o prefeito Rogério Cruz, por solicitação dele mesmo. Vamos acompanhar o que o prefeito disse hoje na coletiva. Chegaram as informações do ocorrido e logo imediatamente convoquei o secretário Denis para uma conversa, conversamos muito sobre o assunto, como era um fato já ocorrido anteriormente, então foi decidido, então, a pedido dele, afastamento para que ele mesmo pudesse acompanhar todo o processo junto às autoridades que estão investigando o assunto. Os nomes citados estarão também sendo afastados, que é um servidor apenas, foram dois citados, mas um já não está mais na Prefeitura e o outro citado também estará sendo afastado como servidor efetivo. Quero lembrar também a todos, a população em modo geral, que esse processo não dará direito de impedir qualquer serviço de iluminação que já está em andamento. Nós temos um processo de nova licitação de iluminação que já está em fase final de conclusão e que essas empresas, essas duas empresas que ganharam esse novo processo não tem relacionamento a esse processo de inquérito que está ocorrendo pela manhã. Então, deixar bem claro que o serviço não para, o serviço da Prefeitura, a questão do cuidado com a iluminação, a questão, muitas pessoas estão preocupadas com o asfalto, inclusive, citaram hoje pela manhã em uma emissora, não para, não tem nada a ver com a questão de asfalto, é apenas um processo de licitação no que diz respeito à iluminação pública. Então, esse processo continua, tá? Da nova licitação e que não afetará a questão do processo que nós queremos trabalhar pela cidade, então cuidando da iluminação da nossa cidade de Goiânia. Tá bom? Estamos colaborando com as investigações, tudo que chega até a nós aqui no Paço, estamos dando respostas, apenas pedir à imprensa que entenda também o momento que nós estamos trabalhando, porque temos que resolver outras e outras questões, então temos que, às vezes, parar para responder à imprensa através da nossa assessoria de comunicação. Peço que vocês tenham essa compreensão, mantemos aqui aberto o diálogo através da assessoria de comunicação ou pela própria SECOM para passar demais conversas ou demais respostas que vocês precisarem. O processo, ele é muito amplo, né? Mas envolve apenas algumas empresas, como já foi citado na outra operação. Então, nós estamos atentos a isso e nos colocamos à disposição através da nossa assessoria de comunicação. A Delegacia de Combate aos Crimes de Corrupção está cumprindo 19 mandados de busca e apreensão e a gente continua acompanhando. Obrigado, obrigado, Natália. Então, lembrando aí que o Dênis Pereira, que era secretário de Infraestrutura, ele deixou o cargo, né? Aí depois dessa operação. Obrigado, Natália. Obrigado aí pelas informações.